Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 da minha vida, que foi quando, tipo, meus pais se separaram, meu pai fez um monte de merda tá ligado? Que eu, mano quase desisti, tava ela e o recente também tava comigo mas ela também, tipo, me animou pra caramba pra continuar, não deixou eu desistir entendeu? Então, tipo, mano, minha irmã tipo, minha mãe e minha irmã são tudo pra mim, entendeu? Tipo, mano hoje eu não vou zoar ela, eu até ia zoar, mas fiquei com dó, deixei ela aproveitar o dia dela aí, mano. Então eu queria deixar nesse vídeo aí, marcado aí, que, mano não, eu te amo pra caralho, pra caramba mesmo, pra caramba mano, você não faz ideia, tipo, a gente pode brigar e tudo mais, mano, no fundo eu gosto de você pra caramba, pra caramba você sabe que eu me maturo todos os dias aí, pra, mano, pra gente continuar aí, seguindo em frente todo dia de manhã que eu levanto eu levanto pensando em você e na mãe então, velho família que eu tenho aí é só vocês duas mesmo e é isso aí eu não sei muito o que falar nesse negócio bonitinho mas, mano, velho, sabe quando tipo, uma pessoa é, tipo, pô tudo pra você, então é isso, minha família, mano é até estranho eu vou, em breve eu vou fazer uma tatuagem também da Natália da minha mãe no braço que eu acho que elas merecem, pô, mano as duas joias mais pessoais que eu tenho são as minhas, as minhas duas a minha irmã e minha mãe então, é isso aí, mano eu queria deixar esse marcado aí e você não sabe que eu tô fazendo esse vídeo porque você tá lá embaixo com um amigo seu então você vai ver daqui a pouco no canal porque eu tô ligado que você vê alguns vídeos então, você vai ver, né então, é isso aí um beijo pra você eu te amo que 17 aninhos, juízo que ano que vem você vai ter 18, mano 18 anos nossa, caraca e eu vou ter 21, né caraca eu vou ter que ensinar a dirigir, né provavelmente, né porque a gente não tem mais até tem, né mas nosso pai não liga pra gente é, pra quem não sabe é, eu e minha irmã a gente não fala com o nosso pai faz, tipo, 6 meses 7 meses porque ele sumiu, tá ligado sumiu, sumiu e a Natália só foi pra caramba também com isso ele nem lembrou do aniversário dela eu fiquei bem magoado, tá ligado pra ele nem lembrar tipo, ele não precisa lembrar do meu que é daqui 2 meses mas a Natália putz eles eram muito grudados antes mas, é isso aí, né Natália, saiba que eu sempre vou estar com você aí, com tudo, 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 tudo sempre vou pensar em você antes de pensar em mim igual em você e a mãe antes de pensar em mim, tá ligado então tamo junto aí, né e é isso aí, galera não precisa dar like se vocês quiserem dar like pra vir o Daiki, mano sei lá, foi um vídeo mais pra minha irmã aí, especial, beleza tamo junto aí, galera muito obrigado a todo mundo que viu até agora se vocês quiserem mandar parabéns pra Natália pessoal, manda lá no Instagram dela que vai estar na descrição que é NatWolf ela tá quase chegando aos 13 mil seguidores caraca, ela tem 13 mil seguidores então, sigam lá também que é muito importante, beleza é isso aí, galera bom quarta-feira o Luiz tá vindo pra aqui em casa então deixa em textos lá nos comentários pra eu gravar com ele também, beleza e é nóis, galera então, vou ficar vendo com esse vídeo por aqui aqui embaixo tem o meu Twitter então, mano coloquem lá a hashtag deixem assim, ó beleza e me sigam lá também que é muito importante me sigam no Instagram e no Snapchat também e é nóis, galera então um beijo pra vocês um abraço tamo junto e é nóis nice